Boa tarde para você que nos segue em nossas redes sociais. Veja quais são os destaques de daqui a pouco do Informa Alfenas, segunda edição. Bombeiros de Alfenas combatem incêndio no Colinas Parque durante boa parte da madrugada. Jovem morre em acidente após fugir da polícia militar. Primeiro torneio futmesa é realizado em Alfenas. Dona Altina faz o lançamento de seu CD na paróquia de São Pedro Apóstolo. Você nos acompanha pelo canal 33HD e nas nossas transmissões ao vivo do Facebook e no nosso canal do YouTube da TV Alfenas. O Informa Alfenas é logo mais, às seis e meia da noite. Até lá.